Meus amores, tudo bom? Hoje eu tô vindo aqui pra falar sobre um assunto bem legal com vocês, que é a minha nova aquisição, que é a minha câmera T5i da Canon, que é essa daqui, tá gente? É, então eu vou falar um pouquinho sobre essa minha nova aquisição, que eu tô muito, muito feliz, eu já tava pesquisando há muito tempo uma câmera profissional, tá? Eu sei que muita gente vai falar assim pra mim, pô, mas por que você não começou com uma semi-profissional? Porque a câmera que eu gravava, essa que eu tô gravando agora, ela é uma Sony Cybershot pra amador, não é nem uma semi-profissional, tá? Então eu sei que muita gente vai falar, poxa, mas por que você não comprou uma semi-profissional, Elisabeth e tal? Bom, eu pesquisei muito sobre câmeras, eu e meu marido, a gente pesquisou muito, e uma coisa assim que é muito, realmente é muito importante quando você vai tomar decisões, quando você vai investir em alguma coisa, acho que você tem que investir em algo que você queira muito. E um produto legal depois, que você vai levar pra tua vida, né? Porque a minha câmera nova, eu não vou usar ela só quando eu for fazer vídeos, ou quando eu for tirar fotos pro blog, pro YouTube e tal. Eu vou usar ela na minha vida, quando eu tiver o meu filho, eu vou fazer fotos, eu vou fazer filmagens, eu vou registrar momentos familiares, momentos agradáveis. Então, é uma aquisição que eu vou levar pro resto da minha vida, entendeu? Basta você ter cuidado, ela sempre vai responder às minhas expectativas, coisas, ela sempre vai trazer o que eu quero. Porque eu queria uma câmera boa, que tivesse um foco legal, que eu pudesse trabalhar legal, que eu pudesse trazer mais qualidade pra vocês, né? Em cores, em qualidade de imagem, qualidade, até mesmo em qualidade de fotos. Bem que muitas das fotos que eu tiro dos produtos que eu coloco, que eu posto no blog, eu faço com o meu celular, que é um iPhone 4, tá? E a minha, assim, minha próxima aquisição é um iPhone 5S, que é muito melhor que o iPhone 4, enfim, mas você só depois, um pouco mais pra frente, que lá pro final do ano, começa a pensar nisso, tá? Então, eu decidi comprar essa T5i, que é uma câmera profissional da Canon, que é uma câmera completa, que é maravilhosa, tá? Então, eu vou falar dela. Gente, eu não vou falar como ela funciona, eu não vou falar porque eu tô tomando pra surra dela, viu? Ela é uma câmera totalmente diferente de tudo que eu já vi, eu nunca tinha nem pego uma câmera semi-profissional, e eu já decidi comprar logo uma profissional. E por que eu decidi comprar uma profissional? Porque eu sei que se eu comprasse uma semi-profissional, ia chegar uma hora que ela não ia mais responder as minhas expectativas, e eu ia querer investir em outra, ia querer investir numa melhor, numa profissional. Então, eu e meu marido, a gente conversou muito, a gente pesquisou bastante, e chegamos à conclusão de que comprar uma profissional EAT5i, pro que eu quero é muito melhor. Eu quero uma coisa boa pra vídeos, pra trazer mais qualidade de imagem pra vocês, pra trazer tudo muito melhor pra vocês. Então, a gente decidiu comprar essa daqui, que é a T5i, tá? Então, deixa eu falar um pouquinho dela pra vocês. Ela é uma câmera profissional, não é um bicho de sete cabeças, mas dá uma surra de vez em quando, tá? Eu comprei a minha com a lente 18135, que é uma lente maravilhosa, é uma lente que eu vou poder usar não só no blog, não só aqui no canal do YouTube, como quando eu for viajar, quando eu for pra algum lugar e eu quiser puxar bem o zoom, eu quiser usar bem o zoom dela, usar o foco, pegar alguma coisa longe, ela vai trazer muito mais qualidade em imagem e fotos pra mim, tá? Então, eu escolhi a 18135. E foi um kit que eu comprei, tá? Eu comprei a câmera T5i, a lente 18135, tá? E elazinha era assim, ela veio aqui nessa caixa aqui, tá? Ó. E ela veio toda completinha e daqui, tá? Que é o kit já com a lente. Deixa eu mostrar pra vocês o que vem nela, né? Qual foi esse meu kit. Eu vou falar tudo direitinho pra vocês valores, tá? Aqui estão os saquinhos que veio tudo bem embaladinho, tá, gente? É, aqui tem o manual. Tem um monte de saquinho aqui dentro. Como ela tem um ano de garantia pela loja com a caixa, eu decidi guardar a caixa e todas as outras embalagens, tá? Então, ela vem com alguns CDs, pra você instalar no seu computador e tal, pra depois você poder conectar ela. Essa daqui é a alcinha da bolsa, que eu já vou mostrar. Ela veio com um tripézinho de mesa, que eu ainda não usei, mas eu quero experimentar, porque dizem que esse tripé suporta ela, porque como vocês podem ver, ela é bem grandona e com essa lente ela fica bem pesada, tá? Então, ela veio com esse tripézinho de mesa e veio com um cartão de memória de 32GB, classe 10, tá? Aqui vem também com um cabinho USB, pra conectar ela no computador, no notebook ou na televisão, tá? Essas são as coisas que vêm dentro da caixa dela. E o kit completo que eu comprei era essa câmera, a câmera T5i, a lente 18-135, veio também essa bolsa aqui, porque, assim, gente, não tem como você comprar uma máquina dessa, uma máquina desse porte, né? E você simplesmente carregar na mochila, tá? Você precisa de uma bolsa, de algo específico também, pra carregar pra você, quando você for levar ela pra qualquer outro lugar, ou até mesmo pra manter ela guardada, tá? Eu guardo ela aqui dentro de casa, eu deixo ela guardada nessa bolsa aqui, tá? E ela é uma bolsa que tem um bolsinho aqui, tem duas alças aqui, tem uma outra alcinha aqui, eu espero que esteja dando pra ver, porque eu não tô com o espelho atrás de mim, pra ver como é que eu tô me saindo, tá? Tem esse pegadorzinho aqui, que é um plástico mais durinho, tem esses dois negocinho aqui, que é pra pendurar a alça, tá? E dentro, ela é assim, Ó, dentro ela é assim, tá? Então eu posso colocar ela tanto inteira com a lente, tá? Com a lente virada pra cá, e... ou eu posso separar a lente do corpo, e separar o corpo da lente com essa divisória aqui, né? Então eu coloco a lente, depois eu coloco essa divisória, e coloco o corpo em cima, tá? Ela é toda... Ela é bem macia por dentro, tá? Bem protegida, tá? É bem legal, eu gostei dessa bolsa, e ela tem esse outro bolsinho aqui fora, já tem algumas coisinhas aqui dentro, aqui são as capinhas do corpo e da lente, e aqui é o... o suportezinho do... do carregador, tá? É um... uma dica bem legal que eu... que eu adquiri quando eu comprei, é não guardar a... não guardar, deixar ela guardada com a bateria, tá? Porque a bateria descarrega, se você guardar ela com a bateria dentro, a bateria vai descarregar, tá? E essa aqui foi a bolsa, tá? Que veio junto com ela também, e veio esse tripé, que eu não vou... eu só vou poder mostrar a caixa, porque o tripé eu tô usando com... agora pra filmar com essa... com a CyberShot, tá? Eu vou fazer assim, eu vou tirar foto, se der eu coloco aqui do lado, se não, eu... vai ter post no blog também, sobre a máquina, tudo direitinho, tá? Aí lá no post no blog vai ter a foto do... do tripé, tá? Mas o tripé é um tripé desses também já... é... mais específicos já pra... pra uma câmera mais pesada, tá? Ele em pé fica assim, eu espero que esteja dando pra vocês verem, mas não se preocupe, ele vai ter foto, tudo direitinho. Então ele é todo... ele é bem fácil de usar, tá? É... e ele todo em pé, ele todo abertinho, ele tem... deixa eu ver se fala aqui, ele todo aberto, ele tem um metro e sessenta e cinco, então ele tem a minha altura, tá? Ele tem um metro e sessenta e cinco, e embaixo ele tem um ganchinho, que é esse aqui, ó, nessa foto aqui dá pra ver, ele tem um ganchinho, que se eu for usar a máquina em um ambiente muito aberto, que esteja inventando, pra... pra não cair o tripé, a gente coloca um peso aqui embaixo, ó, nesse ganchinho, que é pra... pra dar sustentação, tá? No tripé. Bom, gente, então, é... quanto eu paguei nesse kit todo, tá? Então, foi assim, eu já tava ligando há muito tempo nessa loja, eu e a Dani, que é a minha prima, a gente, a Dani, eu falei da Dani no vídeo de comprinhas, esqueci de dizer, a Dani também tem um blog, na verdade, eu tô sempre falando sobre ela, mas a Dani tem um blog também, que é o Gaveta Mágica, muito legal, dá uma passadinha no blog dela, eu vou deixar o link do blog dela aqui abaixo, pra vocês conhecerem, ela é muito esforçada, o blog dela, é... ela acabou, ela tá montando o layout dela, eu acho que quando o vídeo for pro ar, o layout dela já vai tá todo prontinho, tá? Eu também tô trabalhando já no meu layout, no meu blog, provavelmente eu vou mudar o nome novamente, vou comprar o meu domínio, então vai ficar uma coisa mais profissional, por isso também que eu já quis investir numa câmera profissional, tá bom, gente? Se você tiver curiosidade de saber quem foi que montou o meu layout, deixa nos comentários que eu passo o contato dela pra vocês, mas eu vou fazer um vídeo também, falando sobre o novo nome do blog, sobre o layout, sobre a compra do meu domínio e quem foi que fez todo esse trabalho, tá bom? Então, tá, quanto foi a câmera, bolso, tripé, tudo direitinho? Gente, custou 2.800, foi relativamente um preço muito bom, que eu já tava pesquisando na internet, eu não pagaria menos de 3.500 reais, então foi um preço bom, tá? foi 2.800, já com a lente 1835, a câmera T5i, que é uma câmera profissional de entrada, tá? E a bolsa e o tripé, tá, gente? Eu comprei numa loja chamada ZM, que fica na Santa Efigênia, se você quiser saber onde eu comprei, fica aí em São Paulo, numa loja chamada ZM, na Santa Efigênia. No blog, eu também vou deixar a foto do cartãozinho da loja, tá? Os contatos da loja, o nome da moça que me atendeu foi a Débora, muito atenciosa, muito bacana, me explicou direitinho, tá? Então, eu vou deixar o post bem específico, bem completinho, bem explicadinho pra vocês no blog, tá bom? Então, esse é o vídeo só apresentando a minha câmera nova, que vocês vão ver, e eu acho que vocês vão ver, vão ver a diferença de qualidade aí de imagem, tá? Gente, eu tô aprendendo a usar ela, então, eu já fiz dois vídeos com ela, então, pode ser que a luz esteja estourada, que eu quero muito que vocês deixem nos comentários, porque ela é uma câmera totalmente diferente dessa que eu costumava gravar, que eu não tinha mexido em nada, eu só editava e mandava, tá? Nessa, provavelmente, vai ter vídeo com a luz estourada, difícil de ver, então, deixem nos comentários pra mim, gente? Por favor, eu agradeço muito, tá? Se você tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários também, que assim que der, eu respondo pra vocês, tá? O que eu souber, eu respondo, tá bom? Então, eu fiz esse vídeo só pra apresentar o meu novo, meu novo xodózinho, que é a minha câmera nova, tá? Pra trazer muito mais qualidade aí pra vocês, tá bom? Gostou do vídeo, dá um joinha, espero que vocês tenham gostado, vai ter post lá no blog, como eu já disse, vou deixar o link aqui abaixo, vou deixar o link do blog da Dani também aqui abaixo pra vocês, tá bom? Um grande beijo, Deus abençoe a todos nós, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau!